Fala consagrado, você tá bom? Eu sou o Felipe e esse aqui é mais um vídeo da playlist do Fátima Class. Hoje nós vamos falar a respeito da graça santificante na alma. Então já acompanha esse vídeo aí, já curte, compartilha pra ajudar a gente a expandir essa obra. Muito bem, sem mais delongas, vamos ouvir o que a palavra de Deus tem pra nós a respeito da graça santificante. Vamos ler o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos de 25 a 29. Escuta aí. Nessa citação da profecia de Ezequiel, nós nos deparamos com uma prefiguração do que hoje nós chamamos de graça santificante na alma. Justamente pela boca do profeta, Deus diz que o seu povo será purificado de suas culpas e viverá uma experiência da graça dentro de si que muda totalmente a pessoa. Isso já era previsto desde antes do Antigo Testamento, porém Cristo, ele nos conquista essa grande graça. Mas afinal, o que é essa bendita graça santificante e pra que a gente precisa dela? Vamos entender isso agora. Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1996. Vamos lá. Nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder a seu convite, nos tornarmos filhos de Deus. Filhos adotivos, participantes da natureza divina, da vida eterna. A graça é uma participação na vida divina. Nos introduz na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa da graça de Cristo, cabeça da igreja. Como filho adotivo, pode de agora em diante chamar a Deus de pai, em união com o filho único. Recebe a vida do Espírito, que nele infunde a caridade e forma a igreja. Muito bem. Quando nós falamos de graça santificante, nós falamos em primeiro lugar a respeito da presença de Deus dentro da alma. Adão e Eva, como nós falamos no vídeo anterior, se você não viu ainda, clica aqui no card que você vai saber do que eu estou falando. Justamente nós falávamos que Adão e Eva, eles renunciaram à graça porque eles queriam ser deuses. Só que porém eles não precisavam ser deuses, porque Deus estava adentro deles. E eles eram imagem e semelhança de Deus. Então não precisava dessa frescurada toda, pombas? Pois bem, esta graça santificante, esta presença de Deus na alma, que vivifica o homem. Na profecia de Ezequiel, nós vimos que este espírito, esta graça, ela nos vivifica, tira os nossos pecados, tira as nossas maldades e justamente nos coloca a graça para que nós vivamos. É um sentido de vida, é um impulso. É o próprio Deus que entra dentro de nós e nos dá impulso para vivermos em vista do céu. Justamente é o que diz o Catecismo. A graça, ela nos faz capazes de corresponder ao amor de Deus. Esse é um ponto essencial da doutrina católica. E é uma coisa que eu quero dizer para você. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Você não tem capacidade nenhuma sozinho para fazer nada que preste. Você é um emprestado, sabia? Você é um emprestado. Como assim que eu estou dizendo isso? Nós aprendemos na doutrina católica que sem a graça de Deus na alma, nós não somos capazes de fazer o bem. Porque Deus é o sumo bem. Então justamente por isso que é importantíssimo que recebamos esta graça em nós. Porque nós não temos ela. sinto muito. Mas quando Adão e Eva resolveram ser deuses e expulsaram Deus, eles foram olhar para dentro e se opa, cadê o poder? Cadê a capacidade? Nada. E se lascaram. E todo mundo, todo o resto, todos nós ficamos sem essa graça na alma. Poderíamos ter nascido com ela. Pois é, culpa de Adão e Eva. Mas porém, esta graça pode ser alcançada. Como? Você vai saber daqui a pouco. Mas vamos entender melhor o que diz a doutrina da igreja em sua tradição, em sua teologia, a respeito disso que eu falei, que sem a graça nós não podemos fazer nada. Vamos recorrer a São Tomás de Aquino por meio da Suma Teológica e entender o que é explicado para nós a respeito da graça. Vamos pegar a Suma Teológica, parte 1 de 2, questão 109, menção 2. No finalzinho dessa citação, em que São Tomás de Aquino questiona se o homem pode e quer fazer o bem sem a graça, ele faz todos os questionamentos, derruba um por um, e depois, nas conclusões, ele diz bem assim, O ser humano não pode conhecer até mesmo o verdadeiro sem o auxílio divino, como foi dito no artigo anterior. Entretanto, o pecado corrompeu mais a natureza humana em seu apetite do bem do que no conhecimento do verdadeiro. Voltando um pouquinho na citação número 2. Pecar não é outra coisa se não afastar-se do bem que convém a alguém segundo sua natureza. Toda criatura só tem a existência porque a recebe de um outro, mas por si mesma não é nada. E assim necessita ser conservada no bem conveniente a sua natureza por um outro. Pode por si mesma decair do bem, assim como por si mesma pode decair para o ser não, se não for conservada por Deus. São Tomás de Aquino ele justamente explica que a partir do momento que o homem é desprovido da graça, ele tem uma inclinação em si para cair e ele necessita que um outro o sustente. Este outro que sustenta é Deus e necessariamente por esta graça dentro de nós é o que nos sustenta a fazer o bem e a querer o bem. Porque querendo ou não nós temos uma inclinação para cair no erro. A vocação de fazer cagada é o que todos nós temos, que nós chamamos de concupiscência. Nós temos uma inclinação natural a cair no erro. mas por bem como podemos manter esta graça na alma? Vamos lá. Três pontos para você poder meditar a respeito disso. Primeiro lugar, nós mantemos a graça na nossa alma por meio da vida de oração? Por quê? A graça de Deus é a presença de Deus dentro da alma e Deus acima de tudo é uma pessoa. Nós nascemos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus é uma pessoa como nós e se nós convivemos com uma pessoa normal, que nós conversemos com ela. Então, é necessário que para nós continuarmos nesta graça santificante, nós tenhamos o hábito da oração. Mas quando eu falo da oração, eu não estou falando somente em ficar recitando 50 Pai Nossos, 50 Marias. Não. Eu falo de simplesmente você ter intimidade com Deus. Conversar com Ele como se fala com a pessoa mais amável, mais próxima. Vamos falar a verdade. Se você convive dentro de sua casa com sua mãe e seu pai e eles não olham para sua cara nem conversam, tem coisa errada. Estou mentindo? Pois bem, se Deus está na sua alma, você deve conversar com Deus por meio da oração. Segundo ponto, para preservar a graça santificante na nossa alma, nós precisamos dos sacramentos. Jesus Cristo nos dá estes sinais visíveis, palpáveis de sua graça para que nós nos enxamos de Deus. Deus já está aqui dentro de nós, mas porém nós precisamos encher porque Deus não vai forçar a gente a nada, não vai enfiar água lá abaixo a graça. Claro que não. Nós precisamos nos encher de todos os meios que Deus nos dá. recebemos no batismo e somos chamados a recebê-lo com frequência na Santíssima Eucaristia. Gente, o próprio corpo e o sangue de Cristo dado com alimento. Quer alimento mais forte? Então, justamente, quando nós nos alimentamos constantemente da Santíssima Eucaristia e quando nós buscamos o sacramento da confissão em que nós nos purificamos do nosso pecado, nós vamos garantindo que há graça permanência. é uma manutenção da alma. Isso é essencial. Então, você, seu Palermo, se você não vai para a missa, você não se confessa, você está errado, você está fazendo cagada. Pombas! Você está com a faca e o queijo na mão, você vai fazer o quê? Ficar panguando? Não faz isso. E, por fim, o terceiro ponto, uma vida virtuosa. Se nós queremos nos manter unidos a Deus, precisamos estar na amizade dele. E vamos falar a verdade. quando nós gostamos bem de alguém, nós gostamos mesmo. Nossa tendência é querer fazer aquilo que lhe agrada e evitar aquilo que lhe desagrada. Da mesma forma, a vida da virtude é isso. Temos os mandamentos, temos a doutrina, temos o pecado que nós temos que evitar. Portanto, ter esta preocupação. É estranho que um católico não se preocupe com o pecado. Muito estranho. pois bem, se você quer manter a graça na sua alma, você deve lutar contra o pecado e lutar para manter Deus dentro de si. Desta forma, eu boto a minha mão no fogo, mas eu te garanto, você viverá unido em Deus e buscará a santidade de uma forma muito mais eficiente. Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Se você gostou, dá aquele curtir maroto e compartilha. E eu espero você no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe. Salve Maria.